O que fazer com um serial killer depois que ele já cumpriu sua pena, mas ainda assim não está apto a viver em sociedade? Essa é a grande questão em torno de um homem que cometeu dois crimes brutais nos anos 60 e 70 e se tornou um dos recordistas quando o assunto é permanência no sistema carcerário brasileiro. Os crimes e a trajetória de Chico Picadinho são o tema de hoje no Relembre o Crime. Em 1966, a bailarina austríaca Margareth Suida era recém-divorciada e estava curtindo a vida em bares e boates de São Paulo. Foi numa dessas noitadas que ela conheceu Francisco da Costa Rocha. Os dois tinham química e tudo indicava que se dariam bem. Margareth nem imaginava que aquele homem era Chico Picadinho e seria o responsável por sua morte poucas horas depois. Depois da noitada, os dois foram juntos para o apartamento de Francisco e lá ele mostrou quem realmente era. Partiu para cima de Margareth agredindo a mulher de forma violenta. Francisco só parou quando ela já estava morta. Depois do assassinato, Francisco tinha um outro problema. Precisava se livrar do cadáver, mas era muito grande e pesado para ser transportado sem chamar atenção. A lâmina de barbear que ele viu naquele momento foi o que lhe deu a ideia. Pegou outros instrumentos cortantes e começou a separar os membros do corpo, até que fosse possível transportá-los em uma sacola. Francisco fugiu para o Rio de Janeiro, mas foi denunciado pelo colega de apartamento e preso alguns dias depois. Mas quem é esse homem, afinal? Após a prisão dele, foi possível esclarecer mais detalhes sobre a história dele. Filho de um exportador de café com a amante, nunca foi assumido pelo pai. Na infância, rejeitado pelos pais, foi enviado para morar em uma fazenda com empregados do pai. Lá desenvolveu um comportamento que já acendeu um alerta sobre sua personalidade. Maltratava e às vezes até matava os animais que viviam no local. Mais velho voltou a morar com a mãe, uma mulher que gostava de exercer sua liberdade sexual. O menino se incomodava quando presenciava a troca constante de parceiros dela. Na juventude, se jogou na vida boêmia. Tinha muitos encontros casuais, inclusive com garotas de programa, com as quais gostava de explorar fetiches que incluíam certa brutalidade. E foi num desses encontros que conheceu sua primeira vítima. Após o assassinato da bailarina austríaca, Francisco cumpriu pena por oito anos, mas foi liberado por bom comportamento. Em seguida, ele voltou a matar, repetindo o modus operandi da primeira vez, cortando o corpo da vítima em vários pedaços. Ângela Silva, uma garota de programa de São Paulo, foi o alvo dessa vez. Após esse crime, Francisco foi mandado novamente para a prisão, onde se encontra até os dias de hoje. O caso de Francisco chama a atenção por levantar uma questão importante sobre a punição a criminosos considerados perigosos. Isso porque a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 40 anos, prazo que, no caso de Francisco, se encerrou em 2008. Porém, Chico permaneceu preso na casa de custódia de Taubaté devido a uma interdição civil pedida pelo Ministério Público de São Paulo. De lá pra cá, já houve muitas idas e vindas. Enquanto a defesa e até alguns magistrados consideram a prisão dele ilegal, outros avaliam que a interdição de doente mental com gravíssima patologia não se iguala a uma prisão perpétua. Portanto, está dentro da legalidade. O caso Chico Picadinho gera controvérsia até hoje entre os juízes de direito. Mas eu quero saber de você. Como acha que essa questão deve ser tratada? O tempo que ele passou na prisão é suficiente? É seguro ter ele nas ruas novamente? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Pra ficar por dentro dos desdobramentos desse caso e relembrar outros casos criminais como esse, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho